Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês Carnificina, Mente e Assassina Gibi publicado pela leitura Panini, certo? Ao preço de R$12,90 com pouco mais de 70 páginas Lançamento oficial, maio de 2020, né? Oficial, que tem um oficioso, né? E o Carnificina, minha gente, foi o vilão dos anos 90, né? Ele é o vilão extremo dos anos 90, que foi criado pelo David Michelin E pelo Mark Bagley, para Amazing Spider-Man 361, no Brasil, Homem-Aranha 149, do editor Abril, certo? E basicamente, Cletus Kasady, né? O Carnificina, ele é o mal e o caos encarnado Ele é a força da matança na ação civilizatória do homem, certo? Nesses dois especiais, né? O Gibi deixa isso claro É uma espécie de revival isso aqui, pro Carnificina Porque agora ele tá tendo uma minissérie publicada aí, né? De história recente, Carnificina Absoluta Pelas mãos do escritor Donny Coates, né? Não, Donny Coates, eu acho, certo? E aqui a gente vai ver, né? Nessa primeira história, bomba mental Escrito pelo Warren Ellis, ó, veja só, o Warren Ellis A gente vai ver esse doutor aqui, o doutor Matthew Curtis Uma clara alusão ao general Curtis de Apocalipse Sinal, né? E ao Curtis de No Coração das Trevas de Joseph Conrad, certo? É uma clara alusão esses dois A gente vai ver esse doutor entrando na mente do Carnificina Entrando nas trevas da mente do Carnificina, certo? É bem legal essa história aqui, né? O Warren Ellis, ele até fala um negócio Eu acho até meio elegante, né? E ele entra na mente do cara E você tem várias cenas de gore aqui Várias cenas escrotaças O Carl Holtz aqui é o desenho perfeito Pra essas duas histórias, né? Aqui ele tá que nem pinto no lixo Aí tem essa parte aqui, massa Que diz que o filme favorito do Cletus Kasady É o Cletus Kasady ou Kassade, sei lá É o filme de Zapruder, né? Que mostra o assassinato de Kennedy Bem legal, velho E essa página ficou muito boa, viu? Essa página aqui ficou excelente O Carl Holtz é um cara que tinha um talento fuderoso, assim Pro terror Aí mostra ele, né? Nesse sanatório, né? Que é o Instituto Hanvenloft Que era controlado, né? Era dirigido pela doutora Kafka Doutora Ashley Kafka Saudosa doutora Kafka Junto com o John Jameson Com o chefe de segurança O filho do John Jameson Bem legal essa história, certo? Dá uma... Dá uma perspectiva também Do Carnificina E o legal do Warren Ellis é isso, né? Ele pega o cara aqui Que é um soldado normal Um policial normal E não quer nem saber Ele que se dane E mete bala Quando o doutor enlouquece Certo? Bem bacana mesmo E aqui a gente vai ver Carnificina It's a wonderful life Que vida maravilhosa Alusão ao filme It's a wonderful life Ou A felicidade não se compra O famoso filme Com o James Stewart, né? E aqui também mostra Mais ainda da psique Do Carnificina, né? Carnificina era febre Você vê aquele gibi lá O anterior Bomba mental Foi de fevereiro de 96 E aqui esse especial Era de dezembro de 96, né? Foi publicado lá fora Aí Carnificina Pra você ver Como era coqueluche Naquela época Com uma galáquia E as coisas extremas Coisas marcantes Coisas revolucionárias E aqui mais uma vez A gente vai ver Uma entrada na mente Do Carnificina Com o Instituto Ramvenloft Sendo fechado, né? Essa história aqui Era escrita pelo David Quinn, né? David Quinn? David Quinn Isso mesmo Que é o mesmo criador De um personagem chamado False Que ganhou até um filme Um filme bem trash E aí E trash é a palavra, minha gente Isso aqui é O que o gibi Mostra na capa, né? Essa capa maravilhosa É o que ele entrega Você vai ver uma história Trash Do Carnificina Desenha pelo Caio Holtz Que é um O desenho perfeito Pra mostrar essa história Com muito gore Muito sangue Muita 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 Aberração Muita Muita energia Essa energia Que hormonal Né? Uma energia hormonal De violência Certo? Bem legal mesmo Esse gibi Eu gostei, né? Essa história Do David Quinn Na verdade É um pouco Meio óbvio Até porque Você já liu A do Aliado Ela é boa Só que depois No final Ele até que Dá uma surpresinha Ele até que Vai pra um caminho Legal assim Da doutora Kafka Examinando a mente Dele Enquanto a mente Do Carnificina Até porque a premissa É meio idiota A premissa É que O John Jameson E a Kafka Entram na mente Do Carnificina Através do simbionte Dele Meio ridículo Mas tudo bem É isso É um gibi ok Pra passar o tempo Eu só recomendo Pra two fãs Do Carnificina Knights Style Carnificina Minha gente Foi Meu primeiro contato Não Meu primeiro contato Foi com a minissérie O clássico dos clássicos Carnificina Total Certo? Agora aqui Foi aqui que eu Peguei o gibi Que primeiro apareceu Foi na Saudosa coleção Sagas Completas De todo abril Aqui vinha Vinha dois gibis Vinha mais Vinha mais Depende do que você Pegava Vinha mais É o Maranhão 150 Edição comemorativa E aqui É a primeira participação Dele No gibi A primeira aparição No Brasil Essa história Bem massa Muito boa Saudoso David Michelin Fazia gibi como ninguém É isso Concordam Discordam Viu o que acharam Nos comentários Se inscrevam no canal Apeço em pontificações Obrigado a todos E saudações Feche Veja